No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo! Ih, que dia feliz, hein Grisada? Hoje, Grenal431, mais uma vitória do Grêmio. Fomos muito bem, muito bem. Com alguns erros, é claro, não fomos perfeitos, mas conseguimos a vitória de forma heróica, na raça, na virada, lá dentro da casa deles. Mas além disso, vamos falar do mais importante. Que é o assunto do momento. Douglas Costa, Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol do Grêmio, falou hoje e deu muito otimismo em suas palavras. E eu vou falar pra vocês qual é a situação da noite. Beleza? Antes de começar o vídeo, lembrem-se que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde por ele vocês conseguem assistir os jogos da Liga 1 e também da Bundesliga, além de acompanhar jogos em tempo real de qualquer campeonato do mundo e também ter notícias e as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo. E isso de graça no teu celular, baixando pelo link na descrição, tanto pra Android como pra iOS. Grisada, então o vídeo hoje de forma muito mais rápida aí pra vocês, tá? Até porque é final de domingo, domingo é o dia que eu tiro mais pra ficar mais de boa, né? Mais tranquilo, assisto jogos, faço react, faço todas as gravações pra postar depois na segunda-feira. Eu não ia trazer vídeo agora da noite, mas como o assunto tá muito bombástico, né, Grisada? Sobre o Douglas Costa, é muita informação, muito rápido, eu disse que eu ia atualizar vocês. Mas vou trazer aí o que o Marcos Herman, vice-presidente do Grêmio, falou. Então é o seguinte, ele já falou que estão muito otimistas, já tem um acerto sim com o Douglas Costa, ele confirmou. A liberação por parte da Juventus já está ok, eles estão muito otimistas que entre terça ou quarta-feira eles já mandem os documentos tudo certo aí pro Douglas Costa assinar toda a sua rescisão, tudo certinho, documentadinho. E aí sim, ele já vai ser anunciado oficialmente pelo Grêmio após isso. Já deixaram bem claro que essa liberação vai acontecer lá por parte da Juventus. Só resta então essa documentação que vai chegar, o Douglas vai assinar e pronto. Douglas Costa será anunciado. Então o dia, a data limite pra esse anúncio oficial acontecer é na quarta-feira. Então podem ficar tranquilos, gurizada. Eu até fiquei um pouquinho mais de boa porque a gente não tinha uma resposta, né? Uma palavra ainda dos dirigentes do Grêmio sobre a situação. Então só vinha de boca em boca aí, um falando que ia ser no sábado, outros falando que ia ser no domingo depois do Granal, outros falando que ia ser na segunda-feira. E eu aqui ficando bem louco, né, mano? Sem saber o que ia acontecer de fato. Mas agora tivemos a palavra do vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, que até quarta-feira o anúncio oficial de Douglas Costa. Se o Grêmio já tá bom sem o Douglas Costa, bom naquelas, né, ganhando pelo menos do nosso co-irmão, do nosso rival, imagina agora com o Douglas Costa. O time vai voar, meus amigos. Vai voar. Beleza? Gurizada, o vídeo era mais curto hoje mesmo, só pra trazer essa informação pra vocês. Acompanha o canal, deixa o like, se inscreve também, pra não perder nenhum vídeo. Valeu, um abraço. É os guri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí